Para quem não me conhece, sou o Wagner Alves de Oliveira, criador do Método Lote, loteamento organizado totalmente estratégico e eu empreendo de uma necessidade do mercado, que é encontrar informações organizadas e compiladas sobre o setor de loteamentos e desde então nós estamos buscando sempre inovar com relação às demandas que o business nos impõe e uma delas é a capacitação do meio, onde a gente busca fazer com que as pessoas, os stakeholders do setor, eles entendam o business ponta a ponta e um dos temas principais de toda a estrutura do business é sim a vocação da área, onde a gente vê que não há espaço para erro aí, mais ou menos como quando você decola um avião, se ele falhar os motores já era, então se você errar na vocação, eu costumo dizer que é pior do que você errar na precificação do produto lá para o cliente ponta, né? Com certeza, com certeza, né? E a gente vê muito, né Wagner, até compartilhei conosco, a gente vê muito às vezes terreneiros ou até, enfim, até investidores que às vezes entendem que aquela área, ela tem um potencial, né? Para uma determinada modalidade de empreendimento e quando a gente vai proceder com uma análise, né? De vocação imobiliária ou mesmo de viabilidade técnica, né? E mercadológica e comercial, a gente já delineia para outro caminho, né? Isso acontece muito, né? De forma que a partir dessas análises é que a gente consegue ter as informações importantes, né? Para extrair o maior e melhor potencial do empreendimento, né? Envolvendo todas as questões aí que aí envolvem. É, realmente, realmente. Então, como eu disse, né? Se você errar na vocação, é pior que na precificação. Refazer tabela, assim como eu vi um comentário aqui agora, do Haroldo, acho que Haroldo, isso mesmo, já é difícil, porque se você precisar jogar o preço para baixo, essa questão do valor percebido que o cliente analisa, ela impacta muito no seu negócio, né? Então, é muito melhor você reajustar para cima, né? Então, se você começa com um preço e depois você vai reajustando o segundo lançamento, terceiro lançamento, segunda fase, terceira fase, você consegue agregar valor. Se você erra na precificação, você faz o caminho inverso, né? Você precisa fazer promoções, você precisa, de repente, abaixar o preço, queimar, fazer uma ponta de estoque ali, né? E isso não é nada bom para o negócio, para a estrutura do negócio e para o valor percebido. É, queimar no mercado. Exatamente. Isso. Agora, pior que isso, é o tema nosso, né? Que é a vocação. Então, identificar a vocação da área, ela tem a ver muito com geografia do local, né? Tem a ver muito com os vizinhos, o entorno imediato. Então, a gente vê que tem alguns empresários que querem reinventar a roda, né? Eles não se contentam em deixar ela um pouco mais bonita, um design diferente, uma cor diferente. Eles querem reinventar a roda. E, assim, curiosamente, eu acho que no IAPO aí de 30 dias, eu atendi dois clientes nossos, né? Do Grupo Lodge, que foram assediados por empresários. E esses empresários tiveram uma visão diferente, né? Da gleba, achando que a vocação poderia ser mudada, que poderia ter um outro tipo de produto ali, né? Naquela região. E, assim, eu poderia até entender, né? De uma forma, vamos dizer, mais normal isso, se eu não tivesse feito os estudos dessa área juntamente com a minha equipe, né? Que foi uma área vocacionada, não por nós, né? A gente só estratifica as informações e monta um relatório e entrega para o cliente aquilo que a gente buscou, né? Dentro do macroambiente, do microambiente, dentro dos dados secundários, né? E dentro dos dados primários também, com relação à busca por essa identificação do produto, né? Então, assim, a gente prioriza e preza muito e respeita muito a opinião das pessoas do local. Principalmente quem está na ponta, né? Que é os corretores, as imobiliárias, que você imagina só quantas pessoas um corretor ou uma imobiliária atende por dia, por semana, por mês, por trimestre, por semestre, por ano. Então, assim, eles têm um termômetro do mercado. Os caras que são da cidade, da região, eles, por questões até geográficas mesmo, eles entendem a cidade muito melhor que você que chega de fora. Eles viram a movimentação da cidade na última década. Eles sabem como a cidade está crescendo, se desenvolvendo pelaquela região. Então, você tentar mudar isso por gosto próprio, achar que se você colocar uma tecnologia diferente ou entregar um valor competitivo diferente, você vai conseguir mudar uma história, pregressa, né? É um pouco arriscado isso, né? Você pode até mudar conceitos de urbanismo, né? Você pode até entregar produtos melhores, né? Para aquela região, para aquele local. Mas, se você trocar a vocação daquele local... Oi? Mais soluções, né? Trazer mais soluções para o empreendimento, para a região, para a comunidade. Correto, correto, correto. Exatamente, porque tem cidades que a gente tem andado aí, que as cidades são carentes de produtos com valor agregado, né? Então, assim, você vê muito aquele loteamento cru, nu, né? Que só abre rua, em alguns lugares não são necessárias a pavimentação, por incrível que pareça ainda. Isso existe no Brasil, né? Mas, via de regra, né? A infraestrutura básica, hoje, ela não é mais diferencial competitivo, né? Ela, para nós que temos uma responsabilidade social com o business, o loteamento, a infraestrutura básica é um dever e uma obrigação, né? Então, o que de algo a mais você pode entregar ali? Eu tenho um vídeo que exemplifica muito bem isso, está no nosso canal do YouTube, né? Procura lá sobre Wagner, Alves de Oliveira. E você vai encontrar um vídeo lá que eu falo assim, ó. Os loteamentos, da forma que você conhece, vão acabar. Principalmente para o extrato social C e D, né? Mas não quer dizer que você está vocacionando aquele lugar com a vocação para a classe B menos, B mais ou A, né? Eu só estou dizendo que o empreendimento, do jeito que você conhece o loteamento, para a classe social CD, vai acabar. Por quê? Porque hoje está muito difícil de você concorrer com quem edifica, com quem trabalha com edificações. Então, assim, a parcela do preço, ela fica muito similar, né? De um lote núcleo para um lote onde tem uma casa geminada em sistema de condomínio ou até mesmo um condomínio edilício de prédios de quatro, cinco andares que você vê muito por aí, tipo o MRV, né? Que é o grande player hoje para o extrato social C e D, né? Então, assim, eu vejo com muita preocupação isso porque se você errar nesse extrato, né? Se você errar nessa interpretação desses dados, você pode colocar em risco quantias volumosas de dinheiro, né? Então, eu não vejo muito, viu, Poliana, com bons olhos isso porque costumo dizer, tá? Pode pegar, eu vou falar uma coisa que pode irritar agora algumas pessoas aí, né? Pode até suar com uma crítica assim, ou seja, uma divisão social, aquelas pessoas mais apaixonadas, né? Para a parte social do negócio, pode até interpretar mal o que eu vou dizer agora, mas realmente é sem nenhum tipo de distinção de classe ou segregação social. Geralmente, os ricos não gostam, gente, de morar perto de pobre, entendeu? Essa é uma realidade, entendeu? No Brasil é isso, tá? No Brasil é isso. Então, se você errar nisso, se você quiser mudar, Ah, não, porque aqui serve uma classe B menos, B mais, uma classe intermediária e tal, e aquela região, cara, ela já foi uma região violenta, aquela região, ela já foi uma região da classe trabalhadora, chão de fábrica, dos operários, etc. Entendeu? Nada contra essas pessoas, a gente precisa de todo mundo, né? Mas, sim, você vai colocar o burro na frente da carroça, quer dizer, a carroça na frente dos burros. Isso não vai dar certo. Isso não, e com certeza, além do que, quando se trata de vocação imobiliária, e envolve a questão da população ali circunvisinha, que é o que você está dizendo, tem que ser muito bem avaliado, porque isso envolve uma série de questões, né? Envolve poder aquisitivo, envolve comércio local, envolve os serviços que estarão dispostos ali, envolve, enfim, o que a gente sempre analisa, né? Nessas viabilidades e nessas vocações, né, Wagner? Tem... Vai falando, Poliana, Poliana, vai falando aí que eu estou ouvindo, eu só vou buscar uma bebida minha que está no balcão ali, tá? Mas eu estou ouvindo, pode ir falando, tá? Tá. Envolve uma série de questões, né, que precisam ser avaliadas, porque interfere não só na questão de viabilidade, mas de valorização mesmo do produto no mercado. Então, travou aqui eu falando? Então, essas questões envolvendo classe social, é... Tu tem que... Vocês estão me ouvindo, gente? Travou, travou. Eu ou o Wagner? Não, eu estou ouvindo, Poliana. Eu estou ouvindo com relação à imagem, Poliana. Não se prende disso, não, porque o pessoal está falando com o áudio, tá bom? Vamos tocar como um podcast aí. Se travar, beleza. Mas o áudio está saindo bem, beleza? Então, agora, vou puxar um pouco para o meu lado aqui, né? A questão técnica, documento jurídico, né? Também é outro ponto, né? Que envolve a vocação da área, a vocação imobiliária. Enfim. Bom, eu vou falando aqui. Tem gente que está ouvindo, tem gente que parece que não está, mas eu vou falando. Então, é isso. Essa questão documental, ela precisa também ser analisada com muito cuidado, né? Com a devida cuidade, né, Wagner? Porque, inclusive, a questão regulatória, né? De cada município, né? Tem o seu regramento que essa questão habitacional, ela varia muito de município para município. Então, a gente precisa conhecer e levar em consideração, porque isso também é outro aspecto, né? Que influencia diretamente na vocação imobiliária e também na viabilidade do empreendimento. É, os pilares, né? Porque, assim, nós, eu recebo algumas críticas, às vezes, dos mais exaltados aí, das pessoas que, às vezes, não valorizam o trabalho alheio. O Wagner é um cara de uma nota só. Sempre fala de equipe multidisciplinar. Sempre fala disso, daquilo. Mas, assim, ninguém faz isso sozinho, tá? Para fazer loteamentos, é, sim, uma equipe multidisciplinar. É uma equipe eclética. Não tem como. São várias demandas. A gente precisa da parte fiscal, tributária, jurídica, da parte dos arquitetos, dos engenheiros, da tecnologia, né? Por exemplo, ontem a gente estava com o arquiteto Luiz falando daquela solução dele. Então, assim, é muita gente envolvida nisso tudo, né? Então, assim, uma das coisas também, né, Poli, que é muito importante na hora das tomadas de decisões e até para identificar corretamente essa questão da vocação, que é o tema principal aqui da nossa live hoje, é você envolver os stakeholders, né? As pessoas que diretamente vão desenvolver esse business com você. porque, assim, ninguém é dono da verdade. Agora, é muito crítico, né, essa questão da vocação e uma vez que você consegue identificar e definir ela, para o lançamento do produto, em termos de diferenciais competitivos, em termos de marketing, em termos de ajuste contratual, que é onde você entra, e em termos de projeto lá, que a Lidiane coordena essa parte com maestria, em termos de marketing, de como vai envolver tudo isso, é muito importante que as pessoas estejam alinhadas desde o princípio, né? Então, assim, eu costumo quando... Isso, as estratégias, isso mesmo. Então, assim, eu sou acostumado a envolver as pessoas, né, desde o princípio, e, inclusive, envolver as pessoas do setor público, né? Porque é onde a gente sofre, né? Onde a gente tem rompimento. Então, quando você faz as coisas a quatro mãos e pede opiniões para os arquitetos e os engenheiros que estão lá no setor público, que vão avaliar o seu projeto, né? Quando você faz as primárias lá, desde o princípio, quando você, Poliana, vai lá no cartório fazer o levantamento da parte legal do business com o registrador, conversar com o substituto, puxar a vintenária, puxar a certidão fiscal, né? Que é muito importante. A fiscal causa até a nulidade em transmissões do título, né? Então, isso é muito importante. Então, eu, assim, fora essa questão da vocação, que é um fator crítico, né? Vale a dica para você que está aí, né? Buscando esse conteúdo nosso, que é, sim, você envolver essa equipe multidisciplinar nas tomadas de decisão. Isso, inclusive, uma equipe bem alinhada, né, Magno? Como eu estava dizendo, a gente consegue desenhar a estratégia operacional de todo esse processo envolvendo o empreendimento, né? Desde a área até a aprovação, enfim, todo o processo. É, cada stakeholder vai aprendendo também com o próximo, né? Com quem está do lado. Porque, assim, não adianta. O arquiteto projeta, mas o engenheiro tem que estar lá para ver se aquilo é execuível. Exato, exato. E aí o... E aí a Poliana entra com a solução. Pode falar. Pode falar. Aí a Poliana entra, né, para fazer as análises legais. Aí, por exemplo, vamos citar nomes aqui. Aí o Júnior entra, né, que trabalha com a gente para ver as condições do marketing, né? Como é que a gente vai comunicar isso com as pessoas. Aí tem aí as arquitetas de plantão, os arquitetos que estão conosco aqui nessa live agora, que vão avaliar tudo isso junto. E, assim, as coisas vão caminhando, né? Aí vai chegar a parte fiscal, tributária, na hora de você vender. Como é que vai ser isso? Os ajustes de um SPE, de um SCP, de um contrato de parceria. Então, assim, são etapas que vão sendo sucessivas, né? Hoje mesmo, eu estava com... Acho que o Roberto deve estar aqui agora, na live, né? O Roberto lá da... Aí, conterrâneo seu de Goiânia, da SRX Empreendimentos. A gente estava... É. A gente estava envolvido hoje numa transação imobiliária de uma quantia volumosa, um VGV que passa dos 100 milhões. E a gente está fechando essas pontas e mérito do Roberto, que foi o aproximador. E eu, por parte do terrenista, estou dando assessoria comercial, né? E também auxiliando em algumas demandas legais, né? E... Enfim. Então, assim, a gente vê que são etapas, né? Que tem que se cumprir, entendeu? Aí tem essa questão da vocação, que tem pesquisa, que cruza dados, que você faz lá a SWOT, que aqui no Brasil é chamado de FOFA. E é onde você vê oportunidades, onde você vê fraquezas, onde você vê... Várias coisas que... Assim, para uma pessoa leiga, ela pode até não valorizar isso. Mas para a gente que está aqui dia a dia, né? E já tomou bastante castigo, ficou careca, né, meu? Você fala, pô, cara, isso aí... Isso aí, pô, não é um simples... simples, vamos dizer, capricho da academia, né, meu? Isso faz sentido, né? A gente vai eliminando uma coisa por vez. Até chegar lá na hora de você assinar aquele documento, aquele contrato de núpcias, né, entre o terrenista e a empresa. Mas tem muita coisa a ser acertada. E uma delas, né, é esse tema principal nosso hoje. Cara, errar na precificação, se você tiver um bom marqueteiro, tiver o júnior lá, tiver outros caras tops do mercado, e você até consegue, né, resolver esse problema. Agora, se você errar na vocação, cara, na boa, você vai abraçar o capeta, velho. Entendeu? Porque não tem o que faz dar certo mais, velho. Entendeu? Não tem o que faz dar certo mais. Entende? Então, é isso. É isso aí. Então, pessoal, só lembrando lembrando que a nossa Masterclass, dia 10, dia 10 de abril, o Wagner estará conosco, né, Wagner? Sim, com certeza. Estamos juntos. Estará colaborando conosco. E daí, eu espero vocês. E aí, nós vamos falar mais sobre esse assunto na nossa Masterclass, porque esse assunto é, com certeza, essencial. Gente, então, vamos finalizar? Muito obrigada, viu, Wagner? Obrigada mesmo, mais uma vez, parceiro, companheiro aí de mercado. Inclusive, quem não... Olha, pessoal, eu... Pode falar. Pode falar. Não, não, não. Estou aguardando aí para finalizar com você. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, tiveram paciência aqui, e não percam, tá? Amanhã tem live, sexta tem live manualmente. Então, a gente espera vocês na nossa Masterclass. O Wagner também estará conosco dia 10 de abril. Ok? E muito obrigada. Tenham todos um ótimo descanso. Quem está aqui do meu perfil que não segue o Wagner e o Equipe Lote, corre lá e sigam. Ok? E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Quer falar mais alguma coisa, Wagner? Arroba Wagner... Não, não. Só deixar nosso Instagram aqui. Arroba Wagner Imobiliarista, com W. E arroba Poliana Ribeiros. Nós somos entusiasmados aí com o parcelamento do solo. E, assim, a gente acredita muito que através do nosso conhecimento, compartilhando, a gente pode mudar aí as questões urbanísticas e de moradia desse país que é tão carente que necessita tanto aí de... De valor. Pessoas que atuem ali com afinco, com carinho, com amor, para que as coisas sejam melhor para a gente. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí. Agradecido mesmo. Tamo junto. É só o começo. E, ó, acompanha aí a Poliana Ribeiro, a Lidiane Freitas. As meninas estão, ó, dando o máximo para fazer as coisas acontecerem. E tem novidades aí, hein? Tem muita coisa boa dessas duas aí. Valeu, pessoal? Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Fui. Próxima semana a gente tem novo conteúdo aí. Tá vendo? Abraço. Sucesso. Obrigada, gente. Tamo junto. Obrigada, Lago. Mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.